Nesses dois últimos anos a gente vem vendo a relevância que a Miu Miu vem tendo, principalmente a influência que ela vem exercendo sobre as outras marcas. E na estética da Miu Miu a gente vê muito do estilo prep. Além disso, esse também foi o ano do quite luxury, de usar item luxuoso sem ostentar, que é uma estética que também tem a ver com old money, também é uma estética para ricos que já nasceram ricos, que não tem uma mentalidade de ostentar, de demonstrar uma ascensão. Que simplesmente usam roupas luxuosas e caras, porque a vida sempre foi assim. E o old money de tudo tem a ver com o prep, então hoje a gente vai falar sobre esse estilo, porque eu tenho ligado os acontecimentos e aposto que essa estética estará em alta no próximo ano. Por isso vamos conversar bastante sobre ela e vamos falar aqui do guarda-roupa para um estilo prep. Olá, eu sou a Laire e esse canal é sobre moda, estilo, comportamento e cultura pop. Se você gosta desse conteúdo, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Bom gente, o old money foi uma estética bastante em alta em 2022, tanto que temos essa blusa com gola e listrada como um item muito desejado e usado. Se você segue qualquer menina que produz looks para inspiração, você vai ver que tem vídeos com essa blusa, vídeos, fotos. E também vai ter muita estilização do suéter no ombro, que são elementos do old money. E mais, esse tem sido o ano do quite luxury. Não todo, né? Porque as tendências elas sempre se dividem. Mas digamos que saiu o old money e agora entrou o quite luxury. Não é a mesma coisa, mas a raiz é a mesma. Uma pessoa muito rica que não sente a necessidade de ostentar. O old money, como o nome já diz, significa dinheiro velho, dinheiro antigo. Fazendo referência às famílias que ficaram muito ricas durante a Revolução Industrial. E que foram cada vez mais aumentando o seu patrimônio e passando de geração para geração. Um exemplo de família old money que existe até hoje são os Vanderbilt. Teve uma época que a fortuna dessa família já era maior que o Tesouro Nacional americano. E já chegou a ultrapassar 200 milhões de dólares. E as famílias old money costumavam praticar alguns esportes que muito justificam os elementos que pertencem a esse estilo. Como a prática de balé, de tênis, de polo, apostas de cavalo, golfe e por aí vai. E logo a gente já lembra de marcas como Hermès, como Ralph Lauren, como Tommy. São marcas que tem bastante essa estética. E a Chanel também tem uma estética bem old money. Agora, onde o prep entra nisso? O prep é muito parecido com o old money porque eles são os filhos desses ricaços. Eles são os filhos do old money. Então eles têm o mesmo estilo de vida, mas com um círculo um pouco diferente. Um círculo mais jovial, mais moderno. E o prep vem de Preptory School, que é o ensino preparatório dos Estados Unidos antes de entrar pra faculdade. E essas escolas, essas escolas preparatórias que eles estudavam, eram escolas para pessoas de alto poder aquisitivo. Que possuíam uniformes que deram a cara dessa estética. Blazer, camisa, gravata, saia com pregas, meias altas, sapatilhas, sapatinho Mary Janice. Agora aqui, vocês já assistiram Gossip Girl? Gente, é aquilo. A vida dos old money era aquela. E a gente pode dizer que quando a Blair estava uniformizada, ela possuía um estilo prep. E quando ela estava com as suas próprias roupas, ela possuía um estilo old money. Gente, eu amo Gossip Girl. Sério, esquece. Eu sei lá quantas vezes assisti. E eu amo a Blair. E por que o estilo prep vai vir tão forte? O porquê eu aposto? Muito por conta da influência que a Miu Miu vem tendo sobre as outras marcas. Que a gente pôde ver nessas últimas semanas de moda. No cos baixo, nas hot pants, nas saias de prega, nos cardigans. E todos esses elementos ligados à estética prep. Só que, claro, não da forma pura e tradicional. De uma forma muito mais modernizada. Muito mais atual. Então, além da Miu Miu ter apresentado esse estilo. Nas temporadas de 2022 e 2023. A gente vem vendo novas marcas reforçando essa estética. Reforçando elementos que pertencem a ela. E vos digo mais. Enquanto marcas do grupo Kering. Vêm sofrendo quedas de receita. Marcas como Gucci, Saint Laurent. Enquanto os resultados do grupo LVMH. Que detém as marcas Giorgio e Louis Vuitton. Apresentam resultados abaixo do que o esperado pelos investidores. O grupo Prada cresceu 17% nas vendas no seu último trimestre. E a Miu Miu sozinha cresceu 49%. E esses percentuais são percentuais comparado ao mesmo período do ano passado. Então, sem dúvida alguma. A Miu Miu vem sendo uma marca muito influente nesse espaço fashion. Nesse universo fashion. E com certeza ela tem vivido seus melhores anos até agora. Agora, vamos falar do guarda-roupa prep? Pré. Como usar o estilo prep? Mas antes da gente entrar nos elementos, você já sabe. Você tá gostando desse vídeo? Se você tá gostando desse vídeo, curta esse vídeo e se inscreve no canal. Curta e se inscreve. Gente, então vamos pontuar os elementos desse estilo e como a gente pode estilizar. Mas antes de passar apenas esse macetinho, eu quis trazer pra vocês aqui essa atmosfera do old money e do prep. Como que eles se ligam e com que o universo tem a ver. Pra vocês entenderem melhor. Pra esse vídeo ficar muito mais enriquecedor. Beleu? É claro! Eu segreguei aqui em partes. Então vamos lá. Falando primeiro dos sapatos. Que são desse estilo. Os sapatos que são desse estilo são os mocassins, as sapatilhas e os sapatos Mary Jane. Gente, engraçado que a gente falou aqui no vídeo de todo um porquê do prep ser uma tendência. Do prep ser uma estética que vai estar em alta. Mas olha como esses sapatos são sapatos que já são tendência. Que eu trouxe eles até nos vídeos de tendência de sapato. Então isso só reforça mesmo que esse estilo tá vindo. Que esse estilo tem ganhado cada vez mais espaço. Nas partes de cima são os coletes, são as polos, as malhas trançadas, as camisas. E tudo aqui você pode misturar. As polos não necessariamente precisam ser só camisa, mas podem também estar em suéter. Eu nem sei se assim é a forma certa de falar, mas eu digo essa gola de polo. Ou também pode-se usar a polo por baixo de uma malha trançada. Ou a camisa por baixo de um colete. E outro ponto fundamental aqui também são as golas. Golas mais redondas, mais trabalhadas. Também dão muito a cara do prep. Na parte de baixo a gente tem as saias pliçadas, as saias empregas, os short saias. E aqui as partes de baixo são as minis mesmo. Com as pernas amostra e meias cano alto. E é o elemento que mais dá a cara de colegial. É o elemento mais forte dessa estética. Então tenha em mente isso quando você quiser equilibrar isso no teu look. Nos acessórios são as meias cano alto, as tiaras, os bonés. E os acessórios é legal a gente saber para conseguir dosar a estética no look. Talvez seja too much a saia com a polo, com a tiara. Então é legal a gente ter consciência de todos os elementos que compõem esse visual para a gente equilibrar. Não precisa usar dos pés à cabeça os elementos desse estilo. Porque talvez fique muito caricato, talvez fique muito colegial, muito infantilizado. Então é legal a gente entender os elementos por partes para a gente equilibrar. E para a gente ter autonomia de trabalhar e dosar eles. E por fim, muito importante nas estampas, que também dá essa cara do prep muito forte, são as listras. São as listras náuticas, os xadrez. E essa estampa aqui, no site que eu estava pesquisando, chama Argyly Print. Mas é esse losango. E que são estampas muito importantes, que são signos dessa estética. E como eu falei, tem a consciência ali de elementos que estão em cada parte do corpo, para que você consiga, quando quiser, incrementar um elemento ou eliminar. Para atingir o resultado que você quer chegar. Tá bom? Espero que tenha gostado. E me conta aqui o que você acha dessa estética e desse estilo. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo e se inscreve no canal. Eu te vejo na próxima. Um beijão. Tchau.